Fala pessoal, aqui é o Rafael Martins da Fazenda Viçosa. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouco aqui para vocês sobre fertirrigação, especialmente a parte de fertilizantes. Então, para a gente fazer a fertirrigação, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente na escolha dos fertilizantes que nós vamos utilizar para fazer essa aplicação, para fazer essa fertirrigação, a gente não pode escolher qualquer fertilizante e existem alguns cuidados na hora da gente formar essa solução para fazer essa aplicação no nosso sistema. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos fertilizantes que a gente utiliza e vou falar algumas misturas e alguns cuidados que nós temos que ter na hora de fazer essa fertirrigação. Então, aqui nós temos alguns dos fertilizantes que a gente utiliza. Aqui a ureia, um bem comum, muito utilizado. Depois eu vou falar algumas vantagens e desvantagens de cada um. Nitrato de cálcio, aqui a gente tem o MAP purificado. Cloreto de potássio, o branco, não é o cloreto de potássio vermelho. Então, a gente pode ver aqui a granulometria dele. Ele é bem pó, ele é bem solúvel. E aqui eu coloquei só um micro, mas existem muitas opções para a gente trabalhar. Aqui é o ferro aquelatado. A gente utiliza bastante no tomate grape, aqui nas estufas. E aqui o fertilizante comum, tá? Esse fertilizante aqui é um 4-14-8. Só que esse daqui, no caso, nós não podemos estar utilizando para fazer a fertirrigação, tá? Então, para fazer essa escolha, o que o fertilizante precisa ser necessariamente? Isso daqui, solúvel, tá? Então, ele precisa ser solúvel, ou seja, diluir em água, tá? Então, cada um desses aqui, a gente tem o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes mais comuns. E eles precisam ser solúveis. Nesse caso do fertilizante comum, 4-14-8, 8-28-16, 20-0-20, 25-20, existem N formulações, mas eles não podem ser utilizados para a fertirrigação, porque eles não são solúveis, tá? Eles são de liberação lenta, tá? A granulometria deles, a composição, a matéria-prima, impossibilitam eles de serem utilizados na fertirrigação. E nós temos aí inúmeras vantagens de se fazer a fertirrigação. Então, a gente tem um melhor aproveitamento desses insumos, principalmente quando a gente fala do nitrogênio, no caso da ureia, tá? A ureia é um fertilizante aí muito volátil. Então, o que acontece? Quando a gente faz a aplicação a lanço, se a gente não tiver uma chuva ou uma umidade boa no solo, a gente acaba perdendo grande parte desse nutriente, porque ele volatiliza, tá? A volatilização é como se fosse uma evaporação. Então, ele, ao invés de descer para o solo, ele vai subir, tá? E nós vamos perder esse nitrogênio. Então, fazendo a fertirrigação, o aproveitamento desse nutriente, ele é bem maior, tá? Então, isso é uma das vantagens. A gente consegue fazer o fracionamento, tá? A gente consegue aplicar as doses de cada nutriente de acordo com a necessidade da planta naquela determinada fase. Então, por exemplo, na fase inicial da minha cultura, eu tenho uma demanda maior por nitrogênio. Então, eu vou subir mais a dose desse nutriente e diminuir a dose de potássio, por exemplo. Na fase inicial também, a gente, a planta precisa mais de fósforo, tá? Principalmente aí para a questão de enraizamento, de desenvolvimento do sistema radicular. Então, eu vou concentrar mais o fósforo nessa aplicação, colocar mais o nosso amigo aqui, o MAP purificado, tá? Então, chega na fase de enchimento de grão, mais a fase aí final da cultura, de uma cultura anual, ou que seja aqui do tomatinho que está em produção. Eu preciso aumentar bastante a concentração de potássio. Então, eu vou subir a concentração do meu cloreto branco, tá? Então, isso é uma também vantagem muito grande que nós temos com relação à fertilização, é colocar os nutrientes certos na hora certa. E assim, nós precisamos ter alguns cuidados na hora de fazer essas misturas para a gente injetar na nossa área, tá? Eu vou mostrar depois, mais para frente, a gente fazendo uma fertilização aqui na prática, mas temos que ter alguns cuidados com relação à compatibilidade, tá? A gente não pode misturar todos, tá? Existem alguns fertilizantes que não podem ser misturados com outros, como é o caso aí mais comum do cálcio, tá? Eu não posso colocar nenhum sulfato junto com qualquer outro fertilizante que tenha cálcio, senão eu vou formar sulfato de cálcio e forma um precipitado que vai acabar entupindo meu sistema de irrigação e ocasionando aí uma dor de cabeça bem grande, tá? Então, a gente tem uma tabela que precisa ser seguida de incompatibilidade que a gente não pode fazer determinadas misturas, tá? Mas isso é bem tranquilo. Um outro cuidado também que nós temos que ter é com relação à solubilidade, tá? Então, cada fonte de nutriente tem uma solubilidade diferente. O nitrato, por exemplo, esse primeiro, tem uma solubilidade mais baixa, tá? Então, eu coloco aí 30 quilos a cada 100 litros de água. Agora, quando a gente fala da ureia, tá? Que é um nutriente aí bem mais solúvel, eu consigo colocar 45 quilos a cada 100 litros de água, tá? E com isso eu vou dimensionar o meu tanque ou minha caixa d'água para diluir esse fertilizante e depois injetar no meu sistema. Beleza? Bom, pessoal, espero aí que esse vídeo ajude de alguma forma vocês na escolha dos fertilizantes, tá? Acompanhe nossas dicas. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Acompanhe a gente e se inscreva no meu canal. Valeu, até a próxima!